Oi amados, começando mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Sabrina Santos, sou mãe de três e confeiteiro Então gente, hoje eu vou gravar mais uma rotina de produção Agora são 5h31 da manhã, meu esposo tá passando café e nós vamos começar a produzir Como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa produção de pão de batata Gente, é um pãozinho que fica super fofinho e maravilhoso Já anota essa receita aí que ela é perfeita, tá? Lembrando gente que essa produção que eu vou mostrar pra vocês No final do vídeo eu mostro também, né, nossa planilha de custos e também sugestão de preço Pra ajudar quem tá começando e às vezes tem dificuldade aí na hora de precificar o produto, tá bom? Então vamos começar o nosso dia e a nossa rotina de produção Amados, então eu vou começar aqui pelas batatas Como na receita eu vou precisar de 300 gramas de batata cozida Eu vou pesar aqui mais ou menos 380 gramas, tá? Porque depois que a gente tirar a casca, né, ela vai pesar menos Então aqui 360 gramas eu acho que já é o suficiente Já é o suficiente, 360 gramas E eu vou picar essa batata pra gente cozinhar Tchau, tchau, tchau Amados, então aqui eu já coloquei as batatas, né, pra cozinhar Piquei todas elas e coloquei água até cobrir, tá? Então assim que eu espetar o garfo e elas já estiverem macias Já tá no ponto certinho pra gente começar a fazer o nosso pãozinho Enquanto isso é que meu esposo tá aqui pesando os outros ingredientes Amados, então agora enquanto a batata vai esfriando, tá? Eu já escorri, passei uma água fria nela e deixei ela ali esfriando Nós vamos fazer na primeira etapa aqui do nosso pãozinho de batata É super simples, então eu vou bater alguns ingredientes aqui no liquidificador Então eu vou colocar os dois ovos, lembrando gente que as quantidades vão estar na descrição do vídeo pra vocês, tá? Coloquei os dois ovos, o açúcar cristal, o óleo O leite Uma pitadinha de sal E nesse primeiro momento eu vou bater esses ingredientes aqui por mais ou menos um minutinho Em velocidade baixa Prontinho, amados, então aqui bati por mais ou menos um minutinho A batata ela já esfriou um pouquinho Lembrando gente, que não pode estar muito quente, tá? Porque a temperatura da batata, ela vai ajudar a desenvolver o fermento Só que se estiver muito quente tem o efeito contrário, ela acaba matando esse fermento Então eu acrescentei aqui a batata Vou dar uma misturada aqui por mais ou menos uns 30 segundos também Em velocidade baixa e em seguida eu acrescento o fermento Prontinho, já é o suficiente E agora eu vou acrescentar um pacotinho de fermento Ele tem 10 gramas Como eu vou fazer uma receita que vai em torno de 500 a 600 gramas de farinha Gente, um pouquinho mais Já é o suficiente, tá? Aqui 10 gramas de fermento biológico seco Então acrescentado o fermento Eu volto a bater por mais ou menos um minutinho E em velocidade baixa Prontinho gente E agora nós vamos para a nossa última etapa Que é acrescentar a farinha de trigo Então aqui gente, uma bacia grande né Eu vou peneirar de Primeiro a 600 gramas de farinha de trigo Na receita eu pesei 750 gramas de farinha Eu peneiro aqui primeiro 600 gramas Porque eu sei que essa quantidade Ela vai de qualquer jeito nessa receita E os outros 150 gramas eu vou usando para dar o ponto na minha massa Até ela desgrudar da mão, ficar bem lisinha E o ponto certinho ali do pão Eu já fiz alguma receita parecida com essa aqui Só que em uma quantidade maior E usando a sova fácil Teve gente me pedindo né Para fazer essa receita menor sovada à mão Então eu estou trazendo hoje para vocês, tá? E essa receita que eu estou fazendo aqui hoje Com vocês Ela ficou bem melhor do que a receita anterior Feita na sova fácil Não pela sova fácil Mas sim pelos ingredientes, tá? Porque eu alterei um pouco a receita Então aqui eu já peneirei né 600 gramas de farinha de trigo E agora gente Com os ingredientes que eu bati no liquidificador Eu vou despejar sobre a farinha, tá? Prontinho Então aqui eu vou misturar com a ajuda de uma espátula A farinha com os outros ingredientes já batidos né E daí gente Ela vai começar a fazer alguns gruminhos né Pelotinhas de farinha E aí a gente vai começar Vai colocar a mão na massa Para a gente sovar muito bem essa massa E ela ficar uma massa Um pãozinho bem fofinho, tá? E agora eu vou colocar a mão na massa Mas antes disso eu vou peneirar 150 gramas De farinha de trigo Porque depois que eu Colocar a mão na massa A farinha já vai estar peneirada E fica mais fácil A gente só ir acrescentando Prontinho Agora é só colocar a mão na massa E eu vou mostrando para vocês Então aqui amados Eu devo ter misturado Essa massa Por mais ou menos uns dois minutinhos, tá? Ainda tem que sovar bastante Mas o que eu quero falar para vocês Aqui eu já consigo pegar a massa né É uma pelotinha de massa Então nesse momento Eu vou transferir ela para a bancada Para eu conseguir sovar ela melhor, tá? Lembrando né Que as minhas mãos já estão higienizadas E a bancada também Então aqui eu vou colocar Um pouquinho de farinha de trigo E começar a sovar essa massa Eu aprendi a sovar de uma forma Que a gente não vai cansar Não vai dar dor no braço E vai sovar bem a massa, tá? Então eu faço de um lado para o outro assim Sem fazer força É só com o jeito mesmo E eu vou sentindo o ponto da massa Mas eu vou fazendo isso aqui Por mais ou menos uns 15 minutinhos, tá? Porque como eu estou fazendo uma sova manual Eu preciso sovar bem Então vai demorar um pouquinho mais Se fosse na sova fácil Demoraria aí uns 10 minutinhos Mais ou menos para chegar no ponto Então eu vou fazendo isso aqui, gente Para começar a desenvolver o glúten da farinha Que é o que vai trazer elasticidade Deixar esse pão bem fofinho, tá? Então a gente precisa sovar muito bem essa massa E como vocês podem ver Eu não faço força Eu só vou empurrando a massa de um lado para o outro Porque dessa forma, como eu disse Eu não vou cansar Não vou dar dor no braço E eu vou ter uma massa assim Bem sovada E um pão bem fofinho Amados, e agora, gente? Eu sovei essa massa aqui Por mais ou menos uns 15 minutinhos Ela fica assim A gente sente que ela está indo Uma massa úmida, né? Para a gente ter um pãozinho bem fofinho e gostoso E eu vou fazer uma trouxinha com essa massa aqui E na bacia que eu comecei a sovar a massa Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo E colocar a massa, tá? Vou mostrar para vocês também Como que eu faço para deixar essa massa descansando Mas antes disso Queria mostrar aqui para vocês A farinha de trigo que sobrou, tá vendo, gente? Então a gente não pode acrescentar toda a farinha indicada na receita Porque às vezes não vai ter necessidade de usar tudo E se você acrescentar de uma vez Vai ter uma massa seca, tá? Então aqui eu fui acrescentando Eu só polvilhei na mesa E aí eu fui sovar na massa e já chegou no ponto Eu não precisei ficar acrescentando farinha Porém eu já fiz várias vezes essa mesma receita Usando as mesmas marcas, né? Dos produtos que eu usei aqui E teve dias que eu usei a farinha toda E às vezes precisei de um pouco mais Isso vai variar também, gente De acordo com a temperatura e umidade Do lugar que você tiver, tá? Então vai acrescentando aos poucos a farinha Para não perder ali o ponto da sua massa E agora eu vou passar um plástico filme aqui E dar algumas dicas de como deixar essa massa crescendo e desenvolvendo Amados, então eu passei aqui o plástico filme, tá? Por que que eu passo o plástico filme? Porque assim que o fermento ele começar a agir, né? Ele vai começar a liberar gases aqui nessa massa Que é o que vai fazer ela inchar, crescer E agora eu vou deixar essa massa descansando Por mais ou menos uma, uma hora e meia Isso também vai depender da temperatura aí De onde você mora Então você tem que ir olhando Assim que ela triplicar de tamanho a massa Aí você já pode bolear a massa Mas eu vou dar algumas dicas também, né? Para quem mora em lugares que não fazem tanto calor São lugares mais frios E quer fazer um pãozinho E às vezes deixa de fazer Porque fica com medo da massa não desenvolver Então eu vou dar algumas dicas para vocês agora Amados, então vamos lá Eu já assisti algumas aulas de panificação, né? No meu curso de gastronomia E o meu professor deu uma dica muito importante Que eu achei incrível E eu nunca tinha pensado nisso Eu deixo meu pão sempre crescendo no forno, gente Porque é um lugar propício Não tem corrente de ar E se você deixar com a lâmpada acesa Ela vai ajudar a aumentar a temperatura ali no forno Então é perfeito para o crescimento do nosso pãozinho E se você estiver morando num lugar que está muito frio Ou é um dia frio e você quer fazer um pãozinho O que você pode fazer? Acende o fogo, tá? Lá do seu forno Conta ali uns 5 a 10 segundos, tá? E já é o suficiente para elevar a temperatura aqui do forno E ajudar o seu pão a crescer Então aqui para mim já é o suficiente Já vou desligar Coloco o meu pão aqui Devidamente tampado para ajudar no crescimento Acendo a lâmpada E deixo o meu pãozinho aqui desenvolvendo Por mais ou menos 1 hora, 1 hora e 30 Como eu disse para vocês É só ir observando E assim que triplicar de tamanho Você já pode tirar o pãozinho Para começar a modelar e a bolear Os seus pãezinhos, tá? Então agora eu vou deixar ele descansando E volto com vocês Para a gente continuar essa receita Amados, então se passaram mais ou menos 1 hora e meia, tá? Que eu deixei a minha massa descansando lá no forno E agora, né gente? Ela já cresceu bastante Já triplicou aqui de tamanho E a gente vai fazer a modelagem dos pãezinhos, tá? Vamos bolear os pãezinhos E olha só que massa mais linda Agora aqui, gente Eu vou tirar o excesso desse gás, né? Que está dentro da massa E daí a gente já pode começar a bolear Prontinho Eu vou reservar ela aqui E aqui eu já untei Dois tabuleiros 36 por 26 Eu só passei manteiga no fundo do tabuleiro, tá? E geralmente quando eu faço essa receita Que eu uso 750 gramas de farinha Eu consigo fazer Esses dois tabuleiros completos Com os meus pãezinhos, tá? Então rende, né? Na verdade Esses dois tabuleiros Mas como hoje eu não usei A quantidade total de farinha Provavelmente não vai render Os dois tabuleiros completos, tá? Mas não tem problema, né? Melhor a gente ter um pãozinho bem fofinho Do que fazer forçadamente render, né? E daí o pãozinho não ficar Fofinho e gostoso Então vamos lá Eu vou reservar aqui os dois tabuleiros E eu vou começar a bolear essa massa, gente Eu vou pesando as massas Eu vou pegar até minha balança aqui E eu vou pesando a massa Cada pãozinho, né? Com 30 gramas Pra ficar todos iguais E eu gosto de fazer nesse tamanho Porque eu acho que fica Uma porção Uma quantidade bom Tamanho bom, tá? E também eu acho que fica muito bonitinho Principalmente pra quem trabalha com delivery E quer fazer esses pãezinhos Pra rechear com patê Com algum molho de carne Ou com presunto, mussarelo Fazer mini sanduíche natural, né? Enfim Esse tamanho ele é perfeito, tá? Mas se você quiser Pode bolear também Com 25 gramas Um pouquinho menor Ou até 50 gramas Que vai ficar um pão maior, né? E não tem problema, tá? Lembrando que vai variar aí o rendimento De acordo com o tamanho das bolinhas Que você fizer Amados, então eu terminei aqui De bolear os meus pãezinhos Acabou a massa E aqui deram 42 pãezinhos Só que esse último pãozinho aqui Foi com restinho de massa E ele tá pesando acho que 20 gramas Se eu não me engano Então olha só Como que ficaram E agora o que eu vou fazer Vou cobrir com um pano de prato Nessa etapa aqui Eu não coloco o plástico filme, tá? Vou cobrir com um pano de prato limpo E levar lá pro forno E deixar essa massa descansando E crescendo Por mais ou menos uma hora e meia, tá? Se você quiser e tiver muito frio Aí pode acender o forno E deixar 5 segundos no máximo, tá? Bem rapidinho Só pra dar aquela aquecida de leve Porque se aquecer demais A sua massa vai começar a assar E não é isso que a gente quer A gente quer que ela desenvolva E daí 5 segundos já é o suficiente Você deixa ele descansando Por mais ou menos uma hora e meia E assim que ele crescer A gente vai assar esses pãezinhos maravilhosos Então vou fazer isso aqui Vou deixar os meus pãezinhos descansando E volto pra gente assar eles Amados E já se passaram mais ou menos Uma hora e meia, tá? Que eu deixei os pãezinhos descansando Lá no forno E olha só que maravilha, gente Como eles cresceram, né? E agora eu vou levar esses pãezinhos pra assar Já tô pré-aquecendo, tá? O forno a 180 graus E daí vai gastar em torno ali de 20 minutinhos Pra assar cada tabuleiro, tá? Eu não vou passar a gema de ovo aqui No topo do pãozinho Vou deixar eles dessa forma aqui mesmo Porque eu gosto do resultado Fica bem coradinhos também E eu acho que fica muito legal E daí, gente Depois que já tiver assado os pãezinhos Eu volto aqui pra mostrar pra vocês, né? O resultado desses pãezinhos maravilhosos Que dão um pouquinho de trabalho Mas que vale muito a pena fazer E também mostrar a embalagem Que a gente vende os pãezinhos Falar sobre a precificação, né? Mostrar lá a nossa tabela de precificação Pra ajudar vocês aí Que vão fazer em casa Pra vender esses pãezinhos também, tá? Então vou levar pra assar E já já volto com vocês Amados, e olha só Que maravilha Que ficaram os nossos pãezinhos, gente Super fofinhos Super fofinhos Eu vou desenformar eles aqui Pra mostrar pra vocês, né? Olha, eles assaram perfeitamente Não só em cima, né? Mas aqui embaixo também Bem assadinhos E agora eu vou soltar eles aqui, né? Pra mostrar também o resultado Gente, esse pão de batata Ele é tão perfumado Tão aromático Fica tão cheiroso, né? Super fofinho também Maravilhoso E tá desfiando E assim tem que ser, né, gente? Pãozinho bem fofinho Desfiando Olha que maravilha de pão Olha isso aqui, gente Super fofinha a massa E desfiando Olha só Agora Vou mostrar pra vocês Algumas formas Que a gente vende Os pãezinhos, tá? Você pode vender Em embalagens maiores, né? Com uma quantidade maior De pãozinho Ou um lanche Com quatro, três pãezinhos Na hamburgueira E eu vou mostrar pra vocês, tá? E não deixem de assistir O vídeo até o final Que nós vamos também Falar um pouquinho sobre A precificação Então, amados Eu vou separar Essa forma dali Essa outra aqui Eu vou dividir ela Em duas metades, né? Pra gente Embalar no saco De pão de forma Então, eu vou tentar Não Soltar os pãezinhos Só A quantidade Que vai Na embalagem Deixa eu virar aqui Fica melhor Assim, ó Doze pãezinhos Deixar ele aqui Por enquanto Vamos soltar Os outros também Pronto E aí, gente Aqui eu tenho Duas formas de embalar Que eu falei pra vocês, né? Que é nesses saquinhos aqui Vou deixar as medidas Pra vocês aí na descrição Tipo saquinho De pão de forma De pão de forma Não De pão sovado E aí a gente pode vender De doze em doze De... Ou até mais, né? Uma quantidade maior Você coloca bem Ajeitadinho aqui Dessa forma E aí a gente faz Um lacinho aqui Vou pegar também Um adesivo meu Que eu não peguei Mas eu vou pegar Pra gente fechar aqui Essa fitinha minha Ela é personalizada Eu acho que fica Muito bonitinho, tá? Mas eu vou trazer Uma outra opção Aqui também De fita pra vocês Assim Vou embalar O outro aqui Também E esse outro pãozinho Aqui Eu vou fechar Com essa Com esse cordãozinho Dourado Que eu também acho Que fica Muito bonitinho Dessa forma aqui Gente Olha que gracinha E agora Eu vou pegar ali O meu adesivo Pra colocar aqui Na embalagem E vou mostrar Uma outra forma Que a gente vende Aqui também Pronto, gente Peguei o adesivo E agora Eu vou finalizar Aqui nossa Embalagem Dos pãezinhos Com o adesivo meu Outra adesivo Então essas aqui Já estão prontas E eu vou mostrar Uma outra forma Tá? Que você pode vender Como se fosse Um lanche individual Então aqui Eu tenho As minhas hamburgueiras Coloquei Um guardanapo Vermelho Embaixo E um branquinho Em cima Tá? E aí Vocês podem Colocar De dois em dois De três em três Pãezinhos E pode vender Ele recheado Gente Com É Patê de frango Molho de carne Presunto Mussarela Alface Tomate Tá? Ou o pão doce Essa massa aqui Dá super certo Também Com uma cobertura doce Como por exemplo O leite condensado E o coco ralado Fica perfeito Pode vender Assim dois pãezinhos Na hamburgueira Tá? Ou uma quantidade Maior Eu acho que dois É um lanche bom Pode vender um doce E um recheado De salgado Né? Fica perfeito Então vou colocar Aqui os pãezinhos Na hamburgueira Amados E olha só Que gracinha Que ficaram As nossas Embalagens Individuais Né? O lanche Ou o pacotinho Com mais unidades E dessa forma Gente Vocês podem Né? Como eu disse Rechear Ou cobrir Esses pãezinhos Com vários tipos De cobertura Ou recheio Que ele dá Super certo Tanto com Recheio doce Ou salgado Tá? E fica Uma delícia E agora Eu vou mostrar Pra vocês Né? O resultado De um pãozinho Vou mostrar Por dentro Como ficou Essa massa Porque fica Perfeita Então façam Aí na casa De vocês Testem essa receita Pra consumo mesmo E depois Coloquem aí No cardápio De vocês Porque é uma receita Maravilhosa Gente Esse pãozinho Fica divino Maravilhosa Amados, então agora eu vou mostrar pra vocês a precificação do nosso pãozinho de batata Eu tô usando a planilha de precificação criada pelo professor Eduardo Ordones Que é um professor de contabilidade E com essa planilha vocês conseguem precificar qualquer produto, tá? Então é a planilha que eu estou usando atualmente E aqui tem a ficha de cadastro dos insumos Tem vários insumos já cadastrados dessa e de outras receitas E isso aqui é a base de dados onde vai puxar os preços que a gente paga, né? Pra fazer o cálculo ali dentro da nossa receita Então eu já cadastrei aqui vários porque eu já fiz outras precificações E eu uso a mesma planilha pra facilitar E aqui nós temos a ficha técnica Que nada mais é do que a nossa receita, né? E esse preço aqui que puxa, né? Do custo unitário Mais o custo total que eu gastei de ovos, por exemplo, na minha receita Puxa lá da base de dados que é o cadastro dos nossos insumos, tá? Então aqui coloquei a receita do nosso pãozinho de batata A quantidade que ele me rendeu E o custo unitário de cada pãozinho é 29 centavos E o custo total dessa receita é 11 reais e 77 centavos Então aqui eu tenho esse custo Lembrando que esse custo é o custo direto Mas pra calcular o nosso preço de vendas A gente tem que incluir aqui outros valores, né? Outros custos como o custo indireto Que é energia, água, enfim Eu vou mostrar aqui pra vocês Então, em seguida nós temos as taxas de vendas Que é imposto Taxa de cartão de... Maquininha de cartão, gente, desculpa Venda de aplicativo Caso vocês trabalhem com aplicativo como iFood Enfim Aí se vocês tiverem, né? Aí vocês tem que colocar a taxa aqui pra calcular também E em seguida nós temos os gastos fixos Os custos fixos Que é o aluguel, energia, internet, gás Contabilidade, salário Então vocês vão colocando aqui todos os custos fixos Que vocês têm aí durante o mês E em seguida a gente tem o cálculo, né? Do preço de vendas desse pãozinho Então aqui eu já tinha selecionado o pão de batata E aqui embaixo tem uma planilhazinha de precificação Pelo markup e pelo markdown Então aqui pelo markup a gente escolhe aqui embaixo, né? A taxa, a porcentagem de margem de lucro que a gente quer Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10% Então se eu colocar 10% Eu vou ganhar 0,08 em cada pãozinho E eu tenho que vender ele a 0,82 Ué, Sabrina, mas você não falou lá atrás Que ele sai a 0,29 o custo dele Mas você vai vender 0,82 e vai ganhar só 0,08? Sim, pode parecer que a margem aqui tá pequena Mas aqui a margem de contribuição tá 60% E olha só, 0,49 dos 0,82 do preço de venda É pra margem de contribuição Então é uma margem de contribuição alta, né? Por isso aqui a nossa margem de lucro fica baixa Mas enfim, você pode colocar um outro valor Ah, eu acho 0,82 tão barato em Sabrina Eu quero colocar 20% ou 30% Então se você colocar 20% Você tem que vender cada pãozinho a R$1,13, tá? E aqui no Markdown, gente A gente coloca o preço de vendas que a gente quer E aqui eles vão te dar A planilha, né? Vai te mostrar a margem de lucro Em porcentagem e também o valor Então, por exemplo Eu quero vender cada pãozinho a R$1,50 Então você vai ter uma margem de 26,38% E assim por diante, tá, gente? É uma planilha que já vai calcular tudo pra você automaticamente Só que nós temos que fazer o preenchimento dessa planilha de forma correta E o professor Eduardo Ordones Ele vende essa planilha E junto com a planilha Ele disponibiliza um mini curso Onde ele ensina detalhadamente Como fazer o preenchimento correto das informações aqui na planilha Pra você conseguir também ter uma precificação correta E além disso, entender, né? O que você tá fazendo aqui dentro da planilha E entender também aqui a precificação E se você tiver alguma dúvida dentro lá do curso Você pode tirar suas dúvidas com o professor Eduardo Ordones Que ele vai estar disponível, tá? E se você tem interesse em adquirir a planilha O link da planilha mais um mini curso Tá aqui na descrição do vídeo Tchau